Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2018 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 1. A questão diz assim. Ao longo de uma viagem, um automóvel de mil quilos para em dois pontos da trajetória. Um ponto A na estrada com inclinação de 30 graus em relação à horizontal e um ponto B na via com inclinação de 90 graus em relação à vertical. Considere que o carro atuam somente as forças da gravidade normal de atrito. As forças de atrito estático em Newton, que atuam no carro nos pontos A e B, são respectivamente... Então, devido às proporções, isso só foi uma figura para a gente ver o carro estacionado ou parado em uma ladeira, A gente pode pensar assim, olha só. Se a gente tem um plano inclinado, e esse plano inclinado tem, de acordo com o problema, 30 graus, A gente pode dizer o seguinte, que o carro vai estar parado, tirando esse poste aí, a gente vai ter o carro parado aqui. Então, as forças que atuam sobre ele seria o peso e a força normal. Só que a gente tem que levar em consideração que, de acordo com o texto, ele está parado. Se ele está parado, a gente vai ter o quê? A força de atrito nessa direção, certo? E, para cá, a tendência natural desse carro descer. Da onde que sai essa tendência natural do carro descer? A gente vai vir aqui e vai fazer o nosso glorioso eixo XY. Então, o que acontece? A gente tem que pegar a força P e projetar no eixo X, que a gente vai chamar esse de PX, e esse aqui de PX, beleza? Bom, como o problema falou, se ele está parado, a gente pode dizer que ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, eu posso dizer que a força de atrito vai ser igual à força PX, que é a força que vai puxar o carro plano inclinado abaixo. Lembrando que, se a gente fizer a projeção do vetor, lembra? O PX seria esse, o PY seria esse, e esse aqui seria o meu P. Pela semelhança de triângulos, esse aqui que é o meu ângulo de 30 graus. Então, esse aqui é o ângulo de 30 graus. E aí, eu chego à conclusão de que o meu PX vai ser igual a P seno do ângulo. Ah, bola, não lembrei disso, não. Então, lembra da definição de seno? O seno do ângulo não é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, quem é o oposto a ele, não é o PX, e a hipotenusa não é o P? Se a gente considerar aqui, 90 graus, certo? Então, eu sei que o meu seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, que é P. É por isso que o PX é igual a P seno de 30, entendeu? Então, aqui, eu vou dizer que a força de atrito vai ser igual a P seno de 30 graus. Ele disse que o carro tem mil quilos e ele está num local onde a gravidade vale 10. Então, eu posso dizer assim, que a força de atrito vai ser o quê? Mg seno de 30 graus. Então, a gente pode falar o quê? Que a força de atrito vai ser mil da massa, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30, que você tem que lembrar que é 1 meio. Então, eu sei que a força de atrito vai ser 1 meio vezes 10, 5, 5 vezes mil é igual a 5 mil newtons. Beleza? Isso no plano inclinado. Ele falou também que depois o carro parou na superfície horizontal. Então, o que aconteceu? O carro está parado aqui. Nessa situação, a gente pode dizer o quê? Que o peso está para cá e a normal está para cá. Esses caras são o quê? Perpendiculares entre si. Certo? Então, pensa comigo assim. Se o peso é igual a normal, porque ele não está nem flutuando nem afundando no plano, a gente também pode dizer o seguinte. Ele está parado. Se ele está parado, o somatório das forças que atuam sobre ele é nula. Então, a força de atrito aqui é zero. E aí, se a gente for olhar as alternativas, a gente vê que a banca deu um mole. Ela botou 500 newtons e era para ser o quê? 5 mil em todas as alternativas. Então, a questão foi anulada porque ocorreu um erro de digitação. Beleza? Então, teoricamente, a resposta seria a letra A, como foi mostrado no gabarito oficial. Como não tem a resposta correta, a questão foi anulada. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.